Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Eu tenho uma super dica para acabar com esse sofrimento de estar acima do peso. Acabou isso, preste atenção. Você já ouviu falar da cirurgia bariátrica? Essa famosa cirurgia que consiste na redução do estômago ou na colocação de um balão bariátrico. Uma bolsa que toma um espaço dentro do seu estômago e te deixa saciado, comendo menos e, portanto, emagrecendo. E se eu te disser que existe um programa natural que pode te ajudar a emagrecer? O Baricaps é um composto natural que, em contato com a água, forma uma massa que se expande dentro do seu estômago e que vai tirar a sua fome. Com isso, fica fácil emagrecer, não é não? Bastam duas cápsulas de 15 a 30 minutos antes de cada refeição com 400 ml de água, para que você possa, de forma natural, ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligando para o número que está aparecendo na sua tela, 0800 580 0282, você pode adquirir agora o seu kit Baricaps, que vai te ajudar a emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Além das cápsulas que vão tirar a sua fome, você vai levar um chá queimador de calorias e energizante para o dia. É esse chá aqui, olha, que além de te trazer essa sensação de queimar caloria muito mais rápido, também é energizante. E tem um chá relaxante para uma melhor noite de sono, que está aqui. Além de tudo isso, você ainda leva um kit de orientações nutricionais e um super prato com as medidas certinhas do que você tem que comer em cada refeição. É praticamente uma nutricionista, somente para você. Mas tem uma boa notícia, telespectadores do Agora, atenção, tem desconto? É isso mesmo! Para as primeiras 20 pessoas, a Nutratop vai te dar 50% de desconto para pagamento no cartão. É isso aí mesmo que eu tô te falando, viu? Não tô brincando! São 50% de desconto. Corre lá e liga, que são só os primeiros 20, viu? São os 20 primeiros. Corre, corre! 0800-5800-0282. Baricaps é um produto da Nutratop Naturais. Tá ótimo! Acabou com aquela agonia o ano inteiro. Vamos lá mudar de assunto. 11 horas e 18 minutos. A polícia prendeu integrantes de uma quadrilha responsável por um roubo na cidade. Por roubos na cidade. Vários. Houve perseguição e um dos bandidos já tinha, inclusive, várias passagens pela justiça pelo mesmo crime. Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes pra gente é o Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. Os três homens foram presos em flagrante no final da tarde desta terça-feira, na zona centro-sul da capital. Eles foram identificados como Hugo Luiz Lima da Silva, de 19 anos, Bruno César Xavier da Silva, de 30, e Maicon Barbosa de Oliveira, também de 19. Eles estavam neste carro com suspeita de adulteração. Além do veículo, os policiais apreenderam 12 revólveres e dinheiro. A polícia chegou até os suspeitos após denúncias anônimas. Eles receberam informações de que o grupo estaria percorrendo na zona oeste de Manaus e se depararam com o veículo suspeito na Avenida Constantino Nery. Foi quando deu início à perseguição. Em patrulhamento ali próximo ao T1, eu avistei o veículo. Foi dado voz de parada ou mesmo eles não obedeceram e iniciaram uma fuga. Nós iniciamos aí uma perseguição juntamente com o seco das demais viaturas da área, onde nós conseguimos fazer abordagem aqui já próximo à Arena da Amazônia. Todos os suspeitos já têm passagens pela polícia por roubo a estabelecimentos comerciais. Hugo aparece nessas imagens do circuito interno de uma clínica odontológica no centro de Manaus. Ele assalta o estabelecimento com a ajuda de um comparsa. Já Maicon aparece nesse registro feito pelas câmeras de segurança de um supermercado do Nova Cidade, na Zona Norte. Para a polícia, os criminosos são de alta periculosidade. Eles estão envolvidos em alguns outros crimes. O Bruno já havia sido preso no final de agosto, envolvido em um assalto em uma sorveteria na região central de Manaus. E o Hugo também tem diversas investigações em curso, dando conta da participação dele em diversos assaltos. O trio responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Eles também poderão ser indiciados pelos outros crimes que cometeram no passado. Ah, com certeza vão ser indiciados. Com certeza eles serão indiciados. A polícia já tem várias imagens que comprovam que são vários crimes cometidos. Então não tem dúvida nenhuma de que eles vão responder por cada um desses crimes. Sabe por que é bom isso? E aqui eu vou reiterar para você que está aí do outro lado. A importância de você ir até a delegacia e denunciar furtos. Nem que sejam dentro de ônibus, qualquer tipo de furto que fez com que você tivesse um prejuízo. Sabe por quê? Cada processo vai ter uma pena. E em vez de ele ficar cinco anos, quatro anos, vai ficar dez, quinze, vinte. Porque são criminosos contumazes naquela atuação. Extremamente perigosos, extremamente violentos. E não, pelo visto, não vão aprender nunca que não é roubando as coisas dos outros que você vai ter qualquer tipo de patrimônio. Já que eles não aprendem nunca, criminosos assim, contumazes devem ficar muito tempo na cadeia. Eu, por mim, já pagava logo a vida inteira. Porque vou dizer uma coisa para você, uma pessoa que vive tirando a paz e o sossego das pessoas nas ruas desse jeito, tem que ficar preso por muito tempo. Onze horas e vinte e um minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, está ligado aí mais uma vez. E se você reconhece essa pessoa como sendo vítima desses três criminosos, vão até a delegacia, vai até a delegacia e faz a denúncia também para eles responderem por mais um processo. Porque já deu, deu, são muito violentos e contumazes. Onze horas e vinte e dois minutos, olha só o que eu vou trazer para você que tem do outro lado agora, viu? A Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Polícia Militar, apreendeu um adolescente e dois fuzis no bairro da União durante mais uma etapa da Operação Manaus Segura. A repórter Meixa Piama traz os detalhes, você que tem do outro lado, vamos acompanhar a notícia aqui na tela. Pois é, Márcia, hoje a Polícia Militar, junto com a Secretaria de Segurança Pública, apresentou mais uma etapa da Operação Amazonas Seguro, que desta vez foi no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, onde um adolescente foi apreendido, junto com esses dois fuzis 556 e 762. E todas essas munições aqui intactas e uma deflagrada. Eu vou conversar agora com o Coronel Cláudio, que participou aí da operação, que está participando da operação para trazer mais tranquilidade aí à população. Coronel, ponto positivo, né? Um menu apreendido, dois fuzis aí, dois fuzis que são de grande importância, né? Usados aí por esses criminosos. Isso, foi um ponto positivo, ponto para a Força Tática, né? Equipe 02 da Força Tática. Então, numa situação de patrulhamento, onde a gente chama de saturação da área, num local que a gente considera como uma mancha criminal que está um pouco vermelha lá, nós estamos o tempo todo com as viaturas fazendo patrulhamento naquele local. Esse adolescente, infelizmente, que podia estar estudando, infelizmente que podia estar num convívio salutar com seus pais, né? Tendo carinho dos pais. Uma criança que, um adolescente que podia estar se preparando para o futuro, né? Ele foi apreendido pela equipe da Força Tática e, na sequência, né? Como ele tinha, não só droga, 23 trouxinhas de entorpecente, possivelmente oxi, né? Também foi encontrado com ele munições. Munições calibre 556 e munição calibre 762. E, Coronel, muito obrigada. Márcia, mais um ponto positivo para as polícias que estão trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade, onde foram apreendidos esses dois armamentos pesados. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, meia enxapiama. A gente está vendo aí mais uma notícia de polícia trabalhando e fazendo apreensão de armamento. Daqui a pouco eles vão ser destruídos. 11h24. Na noite de ontem, dois vigilantes trocaram tiros com bandidos que tentaram roubar uma carga de aparelhos celulares de uma empresa no Distrito Industrial. As vítimas foram alvejadas no peito e na cabeça. O Valdir Adriano vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcia. Esse crime aconteceu na noite de ontem, por volta das 23h, em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, lá na Rua Javari, que fica no Distrito Industrial, na Zona Sul. De acordo com informações de policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, as vítimas, dois seguranças, um deles identificado como Livonei Castro de Almeida, de 30 anos, e o segundo, Raimundo Nonato Garcia das Chagas, de 45 anos, faziam a escolta de uma carreta que estava repleta com produtos eletrônicos, mais precisamente celulares e também tablets. criminosos em dois carros pretos, de modelo e placas não identificados, tentaram roubar essa mercadoria. Foi quando houve uma intensa troca de tiros entre os vigilantes e também os bandidos, e os vigilantes foram alvejados em várias partes do corpo, inclusive tórax, braço e também um tiro de raspão na cabeça. O fato é que os bandidos não conseguiram consumar esse roubo e os vigilantes foram levados pelo serviço móvel de urgência até o hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, onde já foram medicados e já receberam alta. Eles se recuperam dos ferimentos em casa. Esse caso foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, que já está investigando para tentar localizar quem são esses suspeitos que trocaram tiro com esses vigilantes na noite de ontem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. É uma pena que eles tenham conseguido fugir, né? 11 horas e 26, a gente está com uma das vítimas desse tiroteio que aconteceu no Distrito Industrial ao telefone, e vai conversar com a gente para contar para a gente como é que isso tudo aconteceu. E ela está agora na linha conosco. Está lá na Zona Sul. Fala com a gente lá da Zona Sul. Alô. Alô. O senhor foi uma das vítimas aí dessa agonia toda, desse desespero todo, desse tiroteio? Sim, eu estava na ocorrência e o meu colega estava ali. O senhor chegou a receber atendimento, o senhor foi ferido. Como é que está a sua situação de saúde agora? O senhor está bem? Não, o senhor foi dedicado. Estou bem, né? Removeram o projetivo que tinha pegado na minha cabeça, mas foi assim de ração. Eu creio que era uma ecocheteou no carro e me acertou. Vocês conseguiram? Mas fui dedicado lá no João Lúcio, né? O tratamento que foi lá foi excelente. O pessoal deu muita atenção para a gente. Mas tudo bem, eu sou meu colega. Quantos anos o senhor tem, Vigilante Garcia? O senhor tem quantos anos? Vê aí a comunicação, vê se ele ainda está na linha, por favor. Eu tenho 45 anos. O senhor é vigilante há quanto tempo? Alô? Alô? O senhor é vigilante há quanto tempo, Vigilante Garcia? Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos fazendo vigilância armada. 45 anos de idade. Como é que o senhor se sente nesse perigo que o senhor ocorreu? E que graças ao anjo da guarda, graças a Deus, o senhor está aí contando a história depois de receber um tiro de raspão na cabeça. Como é que está hoje o seu coração, a sua família? Dez anos. 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 Hoje eu estou assim, estou todo o tempo que eu passei, nunca tenho contado por isso, mas estou bem, graças a Deus pela bênção de Deus, minha família, meus filhos, meu amigo também, é isso. Olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Graças a Deus que não acessaram o nosso motorista do caminhão, que preocupava, não veio com ele, e teve um aumento lá no fundo, mas tudo bem que ele está bem, né? Olha, a gente deseja toda a saúde do mundo para o senhor, e quando eu estou aqui de costa, mando aqui a reportagem, na hora que o Valdir disse, é porque às vezes não dá para pegar o pessoal que está de casa, a gente faz pequenas orações o tempo todo no programa aqui, e quando o Valdir falou que vocês tinham recebido alta, e que estavam em casa já, eu falei bem baixinho assim, ai meu Deus, graças a Deus, porque a gente sabe que vocês estão na luta, estão na correria, trazendo a segurança, tanto das empresas, quanto da comunidade, da população, e a gente agradece a Deus e agradece a todos que eles estejam todos bem. A produção já pegou o telefone do Vigilante Garcia para se despedir, desejar melhoras mais ainda, saúde, e a gente espera, francamente, que tudo fique bem e que eles sejam presos, esses suspeitos sejam presos, porque não dá para a gente continuar desse jeito. 11h30, vamos para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho